A Aviação Cipó continua acompanhando os cursos do Senar para melhorar a vida e qualificar o homem do campo. Hoje estamos aqui no campus de florestal da Universidade Federal de Viçosa e vamos acompanhar as aulas do curso de vaqueiro e agora de vaqueira também, né professor? Tudo bem? Tudo bom, tudo bem. Tranquilo. Como que as mulheres estão participando de tudo e com qualidade? Toledo, hoje cada vez mais as mulheres têm entrado no meio rural e vêm superando em qualidade, porque a gente tem utilizado pela habilidade maternal que elas têm e o cuidado que elas têm com os animais tem sido muito proveitoso para nós. São mais detalhistas, né? Muito mais detalhistas. Então vamos ver agora o que a Natália, filha de produtor rural lá de Papagaios, está achando o curso. Estamos aprendendo também as novas técnicas agora, fazendo aulas práticas. Também já fizemos as aulas teóricas dentro de sala e agora colocando em prática novos conhecimentos. E eu tenho certeza que esse curso vai ajudar muito na minha profissão e na minha carreira pela frente. Nós acabamos de ver a opinião da Natália, mas eu queria que você detalhasse para a gente, Marcos, o que você está ensinando para os alunos aqui nesse curso do cenário. Perfeito. Esse curso, Toledo, ele abrange várias técnicas que nós utilizamos no dia a dia nas fazendas. Hoje nós estamos trabalhando com técnicas de contenção e identificação desses animais. Então nós vamos demonstrar algumas técnicas de como conter os animais de forma correta, pensando sempre no bem-estar desses animais e também vamos identificar eles através de um brinco na orelha. Agora o curso ensina de tudo. Quando eu vi primeiramente, eu achei que seria um curso de vaqueiro, assim, que a gente está acostumado a ver, de tocar as vacas, de levar para um lugar e para o outro. Mas é muito mais profundo que isso. É um cuidado total com o rebanho. Exatamente. O curso do cenário tem a intenção de aperfeiçoar as técnicas que são utilizadas nas fazendas. Então aqui nós aperfeiçoamos essa técnica para que sejam feitas de forma mais correta possível, ganhando tempo, ganhando agilidade e ganhando eficiência no trabalho. Então vocês trabalham no tripé de melhorar a produtividade, a qualidade de vida do produtor rural e também a sua renda. Sim. Aqui nós estamos buscando sempre aperfeiçoar a técnica para visar no lucro. Fazendo, a gente tem que visar o lucro deles. Isso é muito legal porque a ideia do Senar é manter o homem do campo e continuar aí com essa tradição de Minas Gerais de produção e qualidade. Obrigado, Gilmar. Obrigado, Toledo. E a aviação Cipó continua junto com o Senar, mostrando o que há de melhor no campo aqui no nosso estado. Sistema Faeng Senar Minas. A união e a força do campo. Obrigado, tchau.